Galera esperando que o jogo dê uma aquecida, lá vem Rafinha no apoio. Rafinha, bom toque de primeira, pro Ferreirinha, dentro da grande área. Rafinha mais uma vez, trabalha o Grêmio, cruzamento ilhaçante, não subiu. Edenilson corta, é Laika. 39, Sarabi acelerando, Edenilson disparando. Bola pra Edenilson. Tem o Patrick livre, virada de jogo, na esquerda. Era mais fácil pro Patrick do que pro Tyson. Dourado, Edenilson mais uma vez. Cruzamento na segunda trave, Tyson! Gol! É do Internacional! Tyson! O Colorado sai na frente, na cabeça de Tyson! Mancini não se conforma, cruzamento alto na segunda trave. Tyson! Condição legal, nas costas do Rafinha, atirando de Gabriel Chapecó. É gol do Inter, é gol de Tyson! Internacional 1, Grêmio 0! Acreditou, se colocou muito bem. Sai pra festa, Gui! Sai pra festa, Colorado! Sai pra festa, Tyson! Internacional 1, Grêmio 0! Pedrinho! Na melhor fase do Internacional dentro dos jogos, que é a fase de transição, de contra-ataque. Aproveita muito esse momento do jogo. Se a gente olhar, de repente no intervalo a gente vai conseguir mostrar com mais calma. A mudança de comportamento quando você muda a fase. O Grêmio tava atacando, o Edenilson tava lá defendendo. Quando o Grêmio perde a bola, o Edenilson muda o comportamento pro contra-ataque. E o Douglas Costa, que tá com o Edenilson coladinho, ele não muda o comportamento. Ele para. O Edenilson viu que não tá mais defendendo e passou a atacar. O Douglas viu que tava atacando. E depois tinha que defender e não muda o comportamento. Por isso, o Edenilson consegue escapar e originou toda a jogada do Internacional. PVC 1x0, o Inde! Muito inteligente o Tyson, né? Porque o Tyson já era o jogador mais perigoso do jogo. A dificuldade de encaixar a marcação do Grêmio. No contra-ataque, o Thiago Santos encaixou com ele. Por isso, conseguiu desarmar na primeira. E o Tyson continuou abrindo o espaço pra sair do seu marcador. Aí teve o Edenilson, que tem uma capacidade incrível. Sétimo passo do Edenilson pra gol. E o Tyson desequilibra. Era um desequilibrante do jogo até aqui.